Fala galera, beleza? É o seguinte, mano, hoje voltamos aqui com a nossa conta Fulpedrazo, hein? E não sei se eu já tinha mostrado pra vocês, mas enfim Eu consegui a fornalha e também consegui o mago Não lembro se no último episódio eu já tinha conseguido essas cartas E aí eu até tinha falado pra vocês que eu ia trocar a mosqueteira pelo mago E é isso que fizemos e também temos aqui a nossa fornalha que enche muito o saco Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai upar essas quatro cartas aqui Que é a cabana de bárbaros, a fornalha, o mago e a bola de fogo Se eu não me engano a bola de fogo vai pro nível 5, eu acho que eu consigo, é Ou mais ainda, será que é mais? Caralho, bicho, ok Bola de fogo nível 6, mano, show de bola E upamos também para o nível 5, mano, não queria, mas tudo bem A gente precisa upar algumas cartas aqui no nosso deck porque a gente precisa ficar mais forte A intenção é deixar pelo menos todas as cartas nível 5 ali Pelo menos todas as raras, nível 5, que eu acho que já vai dar um grau maior ali pro nosso deck A nossa fornalha ainda tá nível 3, né, que eu acabei de upar Então ainda faltam bastante cabanitas, bastante fornalhas pra gente conseguir upar, mas enfim E a nossa cabana de bárbaros vai para o nível 4 também, que já vai encher o saco E o nosso mago ainda tá nível 2, mano, a gente precisava upar o nosso mago Mas enfim, eu entrei aqui no clã do balanabaep, sei lá, enfim Vou ficar nesse clã essa semana pra poder fazer o baú do clã E na semana que vem eu trago um episódio abrindo o baú do clã E também pedindo pra vocês deixarem nos comentários o outro clã pra eu poder entrar, beleza? Então toda semana eu vou trocando de clã Ou não sei o que que eu vou fazer, mano, provavelmente eu acho que eu vou ficar trocando de clã toda semana Mas enfim, sem mais enrolação, bora fazer algumas batalhas já que a gente já upou nossas cartas Vamos ver se eu consigo upar Vou ser sincero pra vocês, mano Tem... tem sido difícil, tá, pra eu upar, não é fácil É, upar não, no caso subir de nível, né, subir de liga Tá sendo bem difícil, dependendo do deck dos caras que eles pegam Mas enfim, tamo aí na atividade, vamos que vamos Foco, força e fé Ó, vocês tão vendo? Minha fornalha tá muito fraca, mano, ó, fica vendo A fornalha sai E a torre acaba matando face ali, ó Entendeu? Então a gente precisa upar a nossa fornalha Pra ela não morrer desse jeito que ela tá morrendo Tá muito paia Tá muito, muito paia Vou ser aqui Ok, beleza, flechou ali Vamos jogar nossa cabana de bárbaro Nosso deck, como eu já disse pra vocês no último episódio E eu reforço mais Ele fica muito, 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 muito insuportável No... no... no double de lixir, tá? No primeiro... de vez em quando a pessoa já começa levando a minha torre E... e aí no contra-ataque, né, quando eu entro o minuto final ali naquele double de lixir Eu consigo fazer um... aquele push sinistro Ainda mais se o cara tiver gigante, mano Se o cara tiver gigante, ele fica atrasando bastante as minhas tropas E eu acabo... É... conseguindo pegar uma vantagem muito alta de tropas ali E fica muito difícil pra ele defender A não ser que o cara tenha, sei lá, né, bruxa, valquíria Dessas tropas chatas pra caramba, né Que defende... defende a... a minha pedreiragem full Aí, de boas Vamos lá, foco na missão Fé na... na carruagem Sei lá o que eu falei, mano Mas enfim, é nóis Bora botar você aqui Vai jogar flecha Mata, 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 mata Boa, beleza Matou ali, show de bola Beleza, levamos ali Perfeito, mano Perfeito Pensei que eu ia demorar pra levar Até que a gente levou mais rápido que ele Tá valendo Show de bola Agora a gente foca Agora o bom é que a gente já levou da direita, mano Então a gente vai fazer full pedreiragem na esquerda Que é onde ele tá atacando E provavelmente a gente vai ter uma... uma bela de umas... Tropas ali pra fazer um contra-ataque E defender ao mesmo tempo, mano Ou seja, o cara tá bem encrencado agora Bora botar a lápide aqui Bora botar a bebê dragão aqui Agora é aquela hora que tu joga tudo, véi Tu joga tudo, ó Tu joga tanta coisa que o cara não sabe nem o que ele faz, ó Boas, mano Relaxa Se a gente não levar a torre dele Pelo menos a gente segura a parada toda ali, ó Ó Mano, esse deck é muito bom Muito chato, velho Na moral, mano Não vai dar, véi Não adianta, mano Não adianta Tu não vai levar no foguetão Na bola de fogo, mano Será que dá tempo de eu levar ali ainda? Será? Será? Vai dar tempo, mano Ah, não deu tempo, mano Eu pensei que tinha 5 segundos Putz Show de bola Vocês viram, mano Mano, é um deck extremamente chato, mano Mas tipo, não é pouco chato É muito chato Justamente por isso que eu fiz essa série, mano Porque eu peguei uma vez um deck de pedreiro lá na Twitch Na live lá Então aproveitar Se você não segue, já segue aí Primeiro link na descrição Ih, agora fodeu o Bahia, hein Balãozinho é... Balãozinho é pó, né, pai? Bruxa Ok Bom que a gente tem bastante coisa que dá dano em área Eu tava pensando em colocar a Valkyria nesse deck, mano Mas eu acho Na minha opinião Na minha modéstia e humilde opinião Que talvez Bruxa não vai dar muito bom aqui, mano Vai, Mago Sai daí, Mago Sai daí, Mago Porra, Mago Porra, Mago Poxa, Mago Poxa, Mago Poxa, Naína Eu acho que Valkyria não vai dar muito bom, mano Porque eu vou ter que precisar trocar alguma carta do meu deck, mano Ou o Exército do Esqueleto Ou o Mago Ou o... Eita, porra Ou o Mago Ou... Qual que a gente tem? Ou o Bebê Dragão, mano Eu acho que nenhuma dessas cards iriam ficar... Iriam ficar... Nossa Senhora, pai Que isso? Gastar uma Bola de Fogo ali? Tá bom Tá bom, querido Tudo bom Tudo bom Ele tem muita carta chata, mano Ele tem... Exército... Não, Exército do Esqueleto É, Exército do Esqueleto Bruxa Bruxa é muito chato Porque defende bem pra caramba Aqueles Esqueletos são muito chatos E... Ela acaba dando... Dando dano em área Então, enfim Vocês entenderam Isso é bem chato Vamos na miúda aqui Vamos na miúda Vamos ver o que ele vai fazer de bom Bora jogar você aqui Bora jogar você aqui Mata, 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 mata Boa, beleza Beleza Beleza, filhão De boa, de boa Tá tudo em casa Tudo em casa Joga você aqui Nem vai chegar Beleza Nem chegou na torre, mano Show de bola Agora a gente tem um contra-ataque de cada lado, velho Eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar aqui você também, ó Será que dá bom? Será que dá bom, guys? Vamos levar de um lado? Acho que sim Acho que o lado esquerdo já é nosso Dá pra gente focar do lado direito agora, mano Show de bola Perfeito Beleza Vamos focar aqui do lado direito agora Que? O cara vai levar... Nossa, pai Não vai... Nossa, pai Bora botar você aqui Bora botar você aqui Bora botar você aqui Beleza Não encostou na torre Show de bola Perfeito Bora botar você aqui Ô, maguinho Ajuda nós ali Ajuda nós ali, magão Ô, magão Ô, magão Ajuda nós, pai Beleza Show de bola Tá, show de bola Não acertou a cabana É isso que tá valendo, mano Provavelmente ele vai levar Um lado da minha torre Eu acho Não sei, vai Vamos ver Foco na missão, hein Foco na missão Vai, 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 vai Segurou Segurou Segurou, crã Segurou aqui, ó Segura aqui, ó Show, show Show Beleza Seguramos Acho que ele não vai defender Beleza Nossa, eu podia ter jogado bola de fogo lá E levava a outra torre, mano Agora que eu vi Nem tinha visto, mano Na real eu nem tinha visto, mano É porque às vezes eu fico tão Focado ali na Botar as tropas e tal Segurar e acabo Né, moscando muito Vamos ver cabaninha Cabaninha Mano, é incrível, velho É incrível Agora que eu quero muito cabana Que venha cabana Não vem cabana, mano Não vem cabana, bicho Não vem cabana Não vem, não vem, mano É incrível É incrível É incrível Parece que o jogo sabe a carta que tu quer, mano Na moral Parece que o jogo sabe a carta que você quer E ele não dá, mano Não dá de jeito nenhum Na outra conta lá Eu queria gigante Não vinha gigante, velho Essa aqui eu quero cabana Mano, porque assim Eu acho que ninguém quer cabana, velho Então se eu entrar no deck da pessoa Se eu entrar no deck, ó Se eu entrar no clã da pessoa A pessoa vai adorar, mano Porque eu vou ficar pedindo cabana pra caramba Quem que pede cabana no clã, mano Quem que pede cabana no clã, galera? Ai, caramba Acho que eu caguei Ah, caguei, mano Tá, acho que a gente vai perder aquela torre ali, mano Balão nível 1 Mas ele é... Não é balão, né, velho? Balão nível 1 Mas é balão, né, pai? Não tem problema não, velho Foco na missão Fé na esperança Que a casa cai Sei lá o que eu tô falando, mano Sei lá o que eu tô falando, velho Eu sou... Sou um gênio Sou um gênio da... Das palavras Tá ligado? Tá, vamos de boa O cara... Nossa, Valkyria Valkyria é foda, hein? Valkyria é foda, hein, meus queridos É aquele bagulho que eu falei pra vocês Valkyria é foda O cara tá vindo pra 3 Que ousadura Que ousaduro você, hein, querido Você tá muito ousado, hein? Tá muito ousado esse moleque, hein, fi? Menos, hein, querido Bem, bem, menos Bem, quase nada Vou jogar você aqui Eu acho que o meu bebê dragão Dá um jeito ali Deixa eu ver Vai, 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 bebê dragão Vai, bebê dragão Vai, vai, bebê dragão Vai, bebê dragão Vai, vai, bebê dragão Vai, bebê dragão Vai, 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 vai Levamos ali Show de bola, perfeito Nem esperava que eu ia levar tão rápido ali Mas tudo bem, mano Tá valendo Show de bola Agora a gente começa a... Mano, é muito difícil falar pedreiragem Pelo amor de Deus, mano Eu que sou muito burro mesmo Não sei Não sei, não sei, não sei Bota você aqui Bota você aqui Show de bola Perfeito Bota a fornalha aqui Já estamos começando O full pedreiro Já joga uma bola de fogo aqui Show de bola Perfeito Vamos jogar um bebê dragão aqui Bora jogar um mago aqui Bora Esqueletos O que ele tinha pra jogar no exército de esqueletos, mano? Boa pergunta Não sei Não lembro, mano O que ele tinha pra fazer no... Não sei, velho O que agora? Agora me lascou-me Agora me lascou-me Vai perder só a bruxa e só a torre, mano Beleza Levamos a torre lá Só segurar aqui, mano Só segurar 7 segundos Já era Não vai levar mais Bota aqui Obrigado Levamos mais uma pra casa Naquele esquema full pedragem, mano Vocês viram Ele levou a primeira torre lá Naquele push que ele fez rápido E eu burriça Burriçamente Defendi erradamente Porque eu joguei meu mago em cima das tropas Eu devia ter jogado ele atrás Pra defender Ele acabou tomando dano Mas, enfim Importante que a gente ganhou Espero que vocês tenham gostado do vídeo Da nossa série full pederagem E é isso aí É nóis Tamo junto, galera Valeu Fui